E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vital, eu estou aqui com mais vídeos só por diversão e dessa vez estou com o Don't Starve. É isso aí, vamos continuar o que nós estávamos fazendo, vamos matar esses porcos malditos. E eu vou explicar um pouco da nova atualização, o que eu sei, né? O que eu não sei muito. Os porcos parece que estão mais fortes. E vamos colocar então a armadura e equipar a nossa lança. Os porcos estão mais fortes, as comidas tem data de validade e é isso aí, vamos matar logo ele aqui. Falta aqui o porco maldito. Caramba meu, mato mesmo, dá essa carne aqui que eu vou comer agora você também. Vamos procurar novos porcos, vamos atacar esse pássaro aqui. Ataca, ataca, ataca! Ah não, meu. E olha, esse porco aqui maldito. Oh, isso que eu quero, rapaz. Ai, ai, deixa aqui, deixa aqui. Vocês acham que tem chance comigo, porco maldito? Eu vi um, alguém fazendo um barulhinho estranho. Putz, velho, não tem espaço. E também outra coisa que eu vi é que... Vamos guardar esse negócio aqui. Putz, velho, eu tô sem espaço nenhum, meu. Vamos plantar essas coisas aqui, então. É com o botão direito agora que planta as coisas. Vai, planta logo. Bom, já temos um rabicózinho de porco aqui, ó. Dá pra nós pegar aqui, vamos pegar ele. Deixar guardadinho. Tem minha armadura aqui, que eu tô sem espaço nenhum. Passarinho, dá pra parar de vir aqui? As comidas tem data de validade. E agora tem a geladeira pra você fazer, né? Que ela desacelera o... Desacelera aí a da comida se estragar. O processo de estragamento. E é isso aí. Bom, já tenho carne o suficiente pra fazer mais... Pra fazer mais uma daquele... Aquele bagulho pra eu... Criar esse negócio aqui, esse... Meat... Esse, sei lá o nome disso. Vou me chamar de vuduzinho. Meu filho me chama de vudu. Eu vou chamar de vudu também. O que eu tô tentando criar aqui? Vamos pegar umas madeiras aqui. Pra construir um baú. Ok? Meu, e eu também, é... Diminuir a resolução do meu jogo. Pra... Como é que eu disse? Pra ver se... Para de travar um pouco nas gravações do jogo. Mas é o jeito que fica aqui, ó. Os bagulhos somem na minha tela, velho. Os bagulhos somem. Não sei por quê. Acho que deve ser porque eu uso um monitor grande. Aí fica assim, sei lá. Se vocês tiverem alguma dica pra arrumar esse negócio, eu agradeceria. Ficaria muito contente. É um comentário bondoso de vocês. É isso aí. Vamos pegar essas gravetas aqui. E eu estava... Pegando madeira e acabei fazendo... Indo fazer outra coisa, né? Mas... Tudo bem. Vamos pegar essa madeira linda. E... Lembre-se. Quando vocês coletarem... É... Quando quebrarem uma árvore... Desquilhem. Escancarem. Matarem. Plantem de novo. Senão vai aparecer o guardião da floresta querendo... Nossa, já está ficando de noite, velho. Caramba. Putz, velho. Pior que eu não dá pra ver nada. Não vai ficar assim, velho. Tô nem aí. Bom, já criamos um chest aqui. Vamos guardar isso. Guardar as sementes. Guardar as berries. E... Comer um pouco aqui. Eu estou com a semente fome. Isso. Bonitamente. E... Vamos aguardar... Para ficar a noite. Para nós... Ah, vou aproveitar e colocar esse ovo também ali, né? E eu quero que minha barba cresça logo. Deixa eu ver qual é o vuduzinho que eu preciso. Putz, velho. Eu preciso aprender de novo essa merda. De como faz vudu. Ai, madeira. Um, dois, três, quatro. Vai. Glória, moleque. Isso aí. Aprendeu com o mestre. Agora vamos ver o que eu faço aqui. Vamos colocar o seu vinho aqui, bonito. Não, pega ele aqui, ó. Agora eu não sei se é só colocar ele no chão assim e pronto. Pronto. É assim mesmo. Vem cá com o papai, meu queridinho. Vai, nasce logo. Vem com o papai. Papai quer você, rapaz. Ah, tudo bem. Olha o que eu vejo ali. Um pássaro dormindo. Sabe o que significa? Shhh. Vamos pegar ele devagarinho assim, ó. Ah, maldito. É isso que acontece. Hehehehehe. Porque o ovo quebrado. Vamos colocar ele de volta aqui. Meu. O passarinho quer dormir na minha frente, velho. Na minha frente. E eu pensei que eu já tinha um rabicó de porco. Um minutinho. Erro meu. Velho, sinceramente, eu vou colocar esses ouro aqui nessa máquina. Pra criação. Ah, eu preciso de quatro madeiras. Quatro esse negócio. Então, vamos guardar esse ouro aqui. Quanto é de ouro? Dois ouro. Coloca, não coloca, não. Não coloca, não. Porque o mundo vai ser essencial pra mim agora. Bom, mas é isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, clique em gostei. Adicionei o favorito. E... Caso eu não esteja inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. E... Faça um comentário, dando sua sugestão para o canal, para a melhoreza e... Para eu trazer algum jogo que vocês queiram para o canal. E é isso aí, galera. Falou, um abraço, fui. Um beijo. E... E é isso aí. Tchau. Até. Fui.